Acabamos de chegar em Trindade, 19 km aproximadamente depois de Paraty. Trindade, 19 km. Trindade, 19 km. Trindade, 19 km. O que se Eu tenho lá em Noruega, pedacinho panameu, outro de venezuelta Não importa que você seja de Washington, sigo mexicano, igualito que eu Escofico ou roca, linte e grãs, LL Dizem a minha amiga, sigo aos amigos de francês Come to Holanda, que está todo bem E se foram educados por um português Ahú, que malo ganha Ahú, que malo ganha Ahú, que malo ganho Não tenho pagas, que se compro café em minha vida Não há paz, que se pago na luz Não tenho pagas, que se compro café em minha vida Não há paz, que se compro café em minha vida Salimos a la calle a buscar a moneda Guitarra em meu peito e tudo está no queda Até callejero te doi quando quiera Ganando alegria para o jogo Se não como não toco Se não toco, não como, se não toco Se não toco, não como, se não toco Se não toco, não como, se não toco So para30, my goal to find your job I don't want to be late, I want to be a politician Everyone can do it, wherever we want Everyone decide, in your own better world We go to the street, to find the coins And sing in happiness for the citizen people Mariana, 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 Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana 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 Mariana